Grava o meu repertório novo, Juninho Mix Meu parceiro Lelesona de Piquet Garneiro Nasceu gravações, Iago de Arneiróis Lá vai minha saudade, primeiro Danone Travesso a vontade de te ver Só me di uma vez na minha cabeça Eu já tô vendo a sua deixa ficar Lá vai meu orgulho, é da minha vergonha Acumando enchendo, os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Senão eu vou te beber Nessa força que eu tô, não dá Mas só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu vou te beber Mas lá que ainda sou do seu amor Sala meu coração, por favor Forró de fronte, forró de fronte Olha lá vai minha saudade, primeiro Danone Travesso a vontade de te ver Só me di uma vez na minha cabeça Eu já tô vendo a sua deixa ficar Lá vai meu orgulho, é da minha vergonha Acumando enchendo, os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Senão eu vou te beber Essa força que eu tô, não dá Mas só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu vou te beber Fala que ainda sou do seu amor Pra dar meu coração, por favor Meu parceiro de novo mix Arendal do Beigal de Beberibe Meu parceiro Pacheca aqui Vitor Ô repertório diferente Meu parceiro Joga de Sonho Número Estrela Arendal do Beigal de Beberibe Minha patroa, Sônia Virigal Meu parceiro Walter Costa Nossa, divulgações Academia RV Vitor Tem que respeitar o repertório Do Forra de Fronte Toca essa daí meu parceiro do gol Do Lourinho Chico Cabelereiro Tá bom, João Eu tenho uma proposta Desculpa bem, vou te dizer Que tal eu e você morando juntos Eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito Pra nossa casinha Nata ponta, só falta mobiliar Mas um dia a gente chega lá Papai do céu vai abençoar O nosso amor Que tal se a gente juntar Nossas camas dissolver E fazer uma cama de caçal Dormir de consciência Só nós dois Dormir de consciência A gente deixa pra depois E que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro Fazer uma cama de caçal E dormir de consciência Só nós dois Dormir de consciência A gente deixa pra depois Pra tocar na carreta do mamute Meu patrão bode do parelhão Eu tenho uma proposta Escuta bem, vou te dizer Que tal eu e você morando juntos Eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha Já tá ponta, só falta mobiliar Mas um dia a gente chega lá Papai do céu vai abençoar O nosso amor E que tal se a gente juntar Nossas camas dissolver Fazer uma cama de caçal Dormir de consciência Só nós dois Dormir de consciência Só nós dois E que tal se a gente juntar Nossas camas dissolver Fazer uma cama de caçal Dormir de consciência Só nós dois O Lúcio a gente deixa pra depois A lousão por corcinha É desastrado Toca meu parceiro Everton Caminhão gigante Pavel Ness Com forrazão RD7CD Tamo junto Meu parceiro Lando Marfim Suaredei Coifilho Jura Abreu J.R. Prosta Do que será no mim Ricardo R.R. Couros de Cascavel Faredão de grande Aí é pra mexer no coração Dessa minha turma Boa apaixonada J.R. Prosta Jura Abreu J.V. História E S.A.B. Diz Ataca da Unicex Hoje era a sexta Mais estranha da minha vida Já passou das oito E eu não tô quem me viva Eu mudei de celular Pro passado não me achar A balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Me desfilei só de proa No coração pendurei Uma platinha Que dizia Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais E tem um rabo de balada Vira o rabo da minha vida Quem diria Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais E tem um rabo de balada Vira o rabo da minha vida Quem diria Eu beijaria mesmo a boca todo dia Mudei de celular, pro passado não mexer A palada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, disse bem só de provar O coração pendurei, uma plaquinha te desvia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais E tem um amor de balada, virou o amor da minha vida Quem diria? E quem pegou, 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 não pega mais E quem beijou, 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 não beija mais E tem um amor de balada, virou o amor da minha vida Quem diria? Eu beijaria mesmo a boca todo dia E o Paredão Mimu Zé Jô E o parceiro Dudu, o Paredão Malcriado Ô, Forrozão E o parceiro Jorge Ivan, a parede é sem noção Paredão Coriga Wesley, divulgações, fãs, cerveja, raio da mídia Minha turma, Bô de Pereiro John Luca de Pagano Eita, Forrozão Se caça, se pioca Se tem pioca, tem história Sônia Virigal, Felipe Goiara Junção é vença, em nome de quem? Vem são orações, aí, Fernandes A naqueirada tá rolando Os paredão tão tocando As meninas tão descendo E os cabas tão tudo olhando Vai, desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Com catutina de couro, com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça e a mina topando o chão Vai, desce do cavalo pra curtir o paredão Desce, desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Ô, Forrozão Mixer de lá de Cachavão Loco do Pael de Acarap Cabeça Produções E aí, o som de mim, o som do paredão A naqueirada tá rolando Os paredão tão tocando As meninas tão descendo E os cabas tão tudo olhando Vai, desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Com a putinada e couro, com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça e a mina topando o chão Vai, desce do cavalo pra curtir o paredão Desce, desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce, desce, desce Desce pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão O parceiro dele de produção de Bacabal, o vovó de Bacabal, os irmãs produções O maracuzá, o paredão do Jorvinhos, o paredão do Jorvinhos, o paredão do Jorvinhos, é show Toca, melão, o caminhão por pessoa é show Repertório novo do forró de fronteira E quando eu chegava em casa era a maior alegria Me fazia carinho toda hora, todo dia Chamava de meu bem e também de meu amor Eu me achava o carro do filhinho do doutor Ligava toda hora quando de casa eu saía E sentia saudade da minha companhia E eu acreditava no meu primeiro amor Mas ela me traía com o filho do professor Embaxou a minha vida e depois caiu fora Chorando agora, te quer voltar Dizia que minha mãe, eu era o seu dono Me desprezou agora, nossa mulher é a tá Passou a minha vida e depois caiu fora Chorando agora, te quer voltar Dizia que minha mãe, eu era o seu dono Me desprezou agora, nossa mulher é a tá E quando eu chegava em casa era a maior alegria Me fazia carinho toda hora, todo dia Chamava de meu bem e também de meu amor Eu me achava o carro do filhinho do doutor Ligava toda hora quando de casa eu saía E sentia saudade da minha companhia E eu acreditava no meu primeiro amor Mas ela me traía com o filho do professor E vacuou a minha vida e depois caiu fora Chorando agora, te quer voltar Dizia que minha mãe, eu era o seu dono Me desprezou agora, nossa mulher é a tá Passou a minha vida e depois caiu fora Chorando agora, te quer voltar Dizia que minha mãe, eu era o seu dono Me desprezou agora, nossa mulher é a tá Caixa, se pioca Se tem pioca, tem história Com o farrozão Em nome de JB Produções Santana do Maranhão E a patroa Sônia Virigal Meu parceiro Valter Costa Galera Moura do Maranhão, junto com o front Meu parceiro Louro Produção Sebastião Divulgações JB História E lá de Quixada E eu viajo na morena Com o caminho do Pacheado E pois ela me enriqueceu com o seu jeito Se eu rebolar Me desorda batida e ela não segura E tipo das amigas rebolar e solta a bunda Olha lá, ninguém segura E ela vai mexer o gumbum E vai mexer o gumbum E vai mexer o gumbum E eu viajo na morena Do caminho do Caxias E pois ela me fez de soco, seu jeito, seu rebolado DJ só tá batido e ela não segura E junto com as amigas rebola e solta tudo O som do 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 do, olha ela ninguém se canta Ela vai mexer o bumbum A EZU da OZU Ela vai mexer o bumbum A EZU Ela vai mexer o bumbum A EZU da OZU Ela vai mexer o bumbum A EZU da OZU Eu, parceiro Ayrton Fernandes Ico Medes Eu, parceiro Felipe Goiânia Jusão Revedos Filme Produções Olha que eu rolei pra caramba Não ando mais a pé Ela não me queria Agora ela me quer de caminhonete Puxando revolta Quando eu chego, sou pressão Perdi o meu currido E comprei um paredão Olha novinha do chão Olha novinha do chão Olha novinha do chão Olha novinha do chão E na frente do paredão O fit de remoto Meu parceiro Gutierrez A paredinha vai, filho Meu parceiro Lone Matisse Olha que eu rolei pra caramba Não ando mais a pé Ela não me queria Agora ela me quer de caminhonete Puxando revolta Quando eu chego, sou pressão Perdi o meu currido E comprei um paredão Olha novinha do chão Olha novinha do chão E na frente do paredão Olha novinha do chão Olha novinha do chão Olha novinha E na frente do paredão Olha novinha do chão Olha novinha do chão Olha novinha E na frente do paredão Olha novinha do chão Olha novinha do chão E na frente do paredão E o parceiro Leandro Gomes e Pereiro E o parceiro Joaquim Equipe esvacinada Equipe estilo capa louca E já doeu Na minha cama você fez tanta falta Que o meu coração te expulso Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender Te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida E já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, tem que dizer Sim, tem que dizer E é, mas eu já superei Você O meu repertório diferente Só assim, tem que entender Você me deu aula de como aprender Te esquecer Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A minha notificação preferida E já foi, mas não é mais Tá no meu um da minha vida Sim, tem que dizer Sim, tem que dizer Mas eu já superei Mas eu já superei E foi, mas não é mais A minha notificação preferida E já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, tem que dizer Sim, tem que dizer Sim, tem que dizer Minardo Forró de fronte Forró de fronte Academia expute Cheiro de perfume bom Tá na gaiola Os amigos tá dançando Tá na gaiola Os amigos tá durando Tá na gaiola Cheiro de perfume bom Cheiro de perfume bom Tá na gaiola Os amigos tá durando Tá na gaiola Os amigos tá durando Tá na gaiola Cheiro de perfume bom Tá na gaiola 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 E vai quicando Vai descendo Vai sentando E não demora Tá na gaiola Vai sentando, a ideia é sempre não demora Tá na gaiola, tá na gaiola e vai que canto Vai descendo, vai sentando e não demora Tá na gaiola, tá na gaiola E o meu próprio sonho, o som é feito Chego de pé, bumbum Tá na gaiola, os amigos saturando Tá na gaiola, cheiro de marola boa Tá na gaiola, os amigos saturando E cheiro de perfume bom Tá na gaiola, os amigos saturando Tá na gaiola, cheiro de perfume bom Tá na gaiola, os amigos saturando E vem dançando e regula Tá na gaiola, tá na gaiola e vai que canto Vai descendo, vai sentando e não demora Tá na gaiola e vai que canto Vai que canto, vai que canto e não demora Tá na gaiola, tá na gaiola e vai que canto Vai descendo, vai sentando e não demora Tá na gaiola, tá na gaiola Eu parceiro Tico Mendes, Felipe Goiânia Sonho David Galdo Maranhão Se tem pioca, tem história A cachaça e pioca é top